Foi divulgado ontem à tarde o fechamento do mercado do boigoto que você confere agora. Vamos ver aqui, primeiramente, região sudeste do país. Barretos fechou a R$ 147,00, igualmente Pararaçatuba, no interior paulista. Belo Horizonte e Minas Gerais fechou a R$ 138,00, Triângulo Mineiro R$ 137,00, região sul de Minas Gerais R$ 140,00, região norte de Minas Gerais R$ 138,00, Rio de Janeiro R$ 146,00 e no Espírito Santo R$ 140,00. Cotações do boi gordo para a região sul agora, com os números da agência Scott Consultoria. Região nordeste do Paraná R$ 150,00, região oeste de Santa Catarina R$ 154,00, já na região oeste do Rio Grande do Sul, o boi gordo fechou a R$ 5,00 o quilo vivo, igualmente para pelotas também no Rio Grande do Sul. Vamos agora para a região centro-oeste. Para Goiânia e Goiás fechou a R$ 130,00, região sul de Goiás também R$ 130,00, em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul. O boi gordo foi cotado a R$ 135,00, dourados R$ 134,00, igualmente para três lagoas também no Mato Grosso do Sul. Vamos agora para a região centro-oeste, para mais praças da região centro-oeste. Para Cuiabá, no Mato Grosso, R$ 129,00, região norte do Mato Grosso, R$ 124,00, região sudeste R$ 128,00, e na região sudoeste R$ 126,00. Cotações do boi gordo, segundo a agência Scott Consultoria, para a região nordeste agora. Alagoas, R$ 155,00, região oeste da Bahia fechou a R$ 148,00, já na região sul da Bahia, a cotação do boi gordo fechou a R$ 138,00, e na região oeste do Maranhão, R$ 128,00. Vamos agora para a região norte. Cotação do boi gordo, preço à vista, para o Acre, fechou a R$ 121,00, Redenção, R$ 125,00, Marabá, R$ 121,00, Paragominas, R$ 125,00, região sudeste de Rondônia, R$ 124,00, já no sul do Tocantins, fechou a R$ 125,00, igualmente para a região norte do Tocantins, as cotações do boi gordo, segundo a avaliação feita pela agência Scott Consultoria.